Fala, pessoal! Nesse vídeo eu vou te mostrar todo o passo a passo, bem detalhadinho, de como fazer um menu lateral super chique, assim como esse que tá aparecendo pra você aí agora, utilizando o Elementor Pro. Esse tipo de menu é ótimo pra quando você quer ter uma maior personalização nos itens de navegação, deixar o seu menu também com uma visualização mais bonita, mais moderninha, e de quebra também dar mais opções de chamada de ação pras pessoas. Massa, né? E se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bia e eu sou uma das web designers aqui da Escola de Sites. Fico muito feliz de poder trazer esse conteúdo aqui pra vocês, e em troca, a única coisa que eu peço com todo carinho é que você já deixa seu like aqui embaixo, e se inscreva aqui no canal também pra poder tá recebendo mais vídeos como esse aqui desse universo de criação de sites. Combinado? Só que olha só, antes de começar o tutorial, eu quero só dar um aviso mega importante, rapidinho, sobre uma novidade que tá rolando aqui na Escola de Sites, e vai durar por pouquinho tempo. Agora, em junho, a Escola de Sites completa 5 anos de vida, e por isso, a gente tá preparando uma super festa pra comemorar. Só que o legal é que nessa festa, quem vai ganhar o presente não é nem a Escola de Sites, é você daí. Sim, isso porque vai ter uma oportunidade única pra entrar no curso Sites Lucrativos, e aprender todo o passo a passo pra conseguir ganhar 10 pila por mês com criação de sites. Sim, gente, 10 mil reais por mês com criação de sites. A gente vai liberar uma condição especial pra você que fizer o seu pré-cadastro até o dia 11 do 6. Marca essa data, hein? Até essa data. Então, pra não ficar de fora desse ofertão aí que vai rolar, já clica no primeiro link da descrição pra fazer o seu pré-cadastro, e vamos comemorar junto essa festa, beleza? Não perde essa chance, não. Agora, sem mais delongas, bora lá criar esse menu lateral. Beleza, gente, eu já tô aqui com o site aberto que eu quero construir esse menu lateral com vocês, e inclusive essa página aqui, ó, que vocês estão vendo, tá vendo? Bem chiquitosa também, pra poder demonstrar os seus serviços de criação de sites, né? Isso aqui tudo foi construído pra um tutorial aqui do YouTube que já tá disponível pra galera. Se você quiser conferir esse tutorial, que inclusive foi 100% utilizando a inteligência artificial aqui do Elementor, mais o chat GPT pra poder construir esses conteúdos, esses efeitos no botão, aqui no card aqui também, ó, o arredondamento aqui dos tabs, enfim. Tem muita coisa nesse vídeo. Pra você conferir, é só você acessar esse vídeo aqui, ó, de como criar um site Nordpress com inteligência artificial do Elementor, mais chat GPT. Tá disponível aqui no canal, qualquer coisa, acho que ele também vai tá linkado aqui nos vídeos relacionados desse vídeo, tá? E aproveita aí pra poder tá construindo essa página junto com o tutorial, beleza? Mas o foco desse vídeo aqui é criar um menuzinho lateral pra poder ficar mais chique ainda aqui em cima. Então, bora lá. Pra isso, primeiro, eu vou acessar aqui a minha página, né? Vou vir aqui em Wordpress, páginas, e vou clicar aqui pra editar com o Elementor na página que eu vou construir isso. Massa, já tô aqui com a edição do Elementor aberta, né? E o primeiro passo vai ser construir o container do menu, que vai basicamente constituir de uma logo, e o togglezinho onde a pessoa vai clicar e vai ter acesso àquele menu lateral que vocês viram no início do vídeo. Então, primeiro, ó, pra isso aqui tem um espaçamento muito grande dessa seção aqui. Então, eu primeiro vou vir aqui nessa primeira seção, vou tirar aqui um pouquinho essa altura mínima. Inclusive, toda essa página aqui foi construída em cima de um template do Elementor, então por isso que tem algumas coisinhas que estão um pouco diferentes do habitual, de tipo, como eu colocaria, né, esse espaçamento e tal. Mas, né, de qualquer maneira, uma mão na roda, às vezes, a gente poder contar com um templatezinho já pronto pra montar as coisas em cima, né? Mas, enfim, aqui, ó, vou clicar nesse maizinho pra poder criar um novo container em cima dessa nossa seção inicial aqui. Eu vou clicar nesse mais. Vou selecionar essa opção aqui de container horizontal, justamente porque eu quero... A minha loginho, ela fica do lado, né, do meu toggle, então, nessa direção aqui. Vou selecionar isso aqui. Então, ok, ó, primeiro de tudo, já tá aqui nessa direção que eu quero. Eu quero alinhar os itens ao centro também, quando a gente for colocar. E eu também já vou zerar esse espaçamento aqui, porque eu quero controlar direitinho as porcentagens de cada elemento dentro da linha do meu container. Então, pra isso, eu vou zerar esse espaçamento aqui, beleza? Aqui na aba de layout é basicamente isso. Agora eu vou vir aqui em estilo. Vou trocar esse tipo de fundo aqui. Eu quero que fique com essa mesma cor aqui desse cinza um pouco mais claro. Então, eu vou vir aqui no tipo de fundo, cor. Vou colocar essa minha cor de acento aqui, que eu já tinha selecionado. Ok. Inclusive, se você seguiu aquele outro tutorial, você já tem essas coresinhas todas cadastradas aqui, da mesma forma que a gente fez lá no vídeo, né? Mas aqui também, na abinha de avançado, eu vou zerar qualquer margem. E eu vou colocar um padding, que é basicamente um espaçamento interior ao meu container, de 30 pixels em cima e 30 pixels embaixo. Beleza. Parece que tá muito grande aqui, mas quando a gente colocar os itens, vai ficar menorzinho. Dependendo também, a gente pode voltar aqui e ajustar se precisar. Ok. Agora eu vou clicar, ó, nesses quadradinhos aqui em cima, pra poder selecionar o nosso widget de imagem, pra colocar uma logo aqui dentro. Eu já separei uma logo fictícia aqui, pra poder colocar aqui dentro, né? Mas aí, no caso, pro seu menu, você coloca a sua logo, aplica pra sua identidade visual. Isso aqui você pode adaptar pro que você quiser, beleza? E aqui, ó, selecionei o widget de imagem, ficou esse negócio grandão aqui, mas a gente já vai arrumar. Vou colocar aqui tamanho da imagem como completo. Vou escolher aqui imagem e vou selecionar a logo que eu já separei aqui. Então, vou selecionar essa logo. Esse logo ficou um pouco grande, né, do jeito que tá aqui, mas eu vou ajustar esse tamanho, vindo aqui em avançado e colocando aqui que a largura que eu quero que esse elemento ocupe dentro do meu container é uma largura personalizada de 20% só da linha do meu container. Ou seja, ele vai ocupar 20% de largura de uma largura de 100%, ok? Então, eu quero que o meu próximo elemento, ele ocupe toda a largura restante desse meu container, ou seja, 80%. Então, ó, pra isso, eu vou vir aqui novamente nos quadradinhos, vou selecionar aqui o widget de ícone, vou arrastar isso aqui pra cá. Às vezes é meio dificinho de arrastar alguma coisa, né, tipo colocar na posição que a gente quer, mas qualquer coisa você pode clicar aqui em navegador, ou então botão direito navegador, e aí você arrasta aqui os seus itens na ordem que você quiser, tá vendo? Às vezes pode ser um pouquinho mais fácil. Ok, eu vou vir aqui primeiro em avançado, e lembra que eu quero que ele ocupe todo o restante desse espaço? Então, eu vou vir aqui em largura, personalizar, e eu vou colocar aqui uma largura de 80%, ok? E ele ocupou todo o restante aqui da largura desse meu container. Porém, eu não quero que ele fique alinhado aqui ao centro, né? Eu quero que eu vire aqui em conteúdo novamente e colocar esse alinhamento aqui à direita, dessa forma ele vai ficar bonitinho aqui. Mas eu acho que não fica muito legal colocar um togo de menu aqui com ícone de estrela, né? Então, seria mais legal se eu viesse aqui em ícone e clicasse e selecionasse uma outra opção de menu que pode ficar um pouquinho mais legal. E olha só, aqui ó, dentro do Elementor a gente consegue ter acesso a uma biblioteca de ícones bem extensa, onde eu posso acessar vários tipos de opção. Por exemplo, desde o início eu já vi uma aqui que poderia ficar legal. Eu até selecionei, mas acho que eu já perdi ela aqui. Eu vou inserir pra você ver. Olha só, ficou um pouco grande, né? Meio grosseiro assim, mas... Tem algumas aqui, ó, por exemplo, se eu colocar... Acho que menu não, acho que é toggle, se eu não me engano. Deixa eu colocar aqui, lines. Ó, esse aqui pode ser legal. Procurando aqui por align, ó, eu também tenho acesso a essas opções aqui. Tipo, por exemplo, eu vou colocar essa aqui, que acho que é mais padrãozinha. Eu posso vir aqui em estilo, diminuir, né? Esse toggle. Enfim, tem um monte de opção aqui pra você testar. Você pode ir olhando por essa biblioteca toda aqui. Mas, no caso, ó, esse aqui pode ficar bacana, inclusive, ó, esse só dos dois pontinhos aqui. Mas, de qualquer maneira, você também tem a opção de upar um novo arquivo SVG, que é o que eu já fiz aqui. Eu já coloquei um ícone que eu procurei por fora e eu quero adicionar aqui dentro. E pra você conseguir encontrar esses ícones, uma indicação que eu dou é essa biblioteca aqui do SVG Repo. Por aqui você já consegue baixar direto os arquivos em SVG. E você pode colocar aqui, ó, por exemplo, menu. E aí vai ter um monte de opção aqui pra você dar uma brincada, ó. Tá vendo? Tem uns mais... Inclusive, esse aqui foi o que eu selecionei, tá vendo? Tem uns mais diferentinhos, assim, e tal. Enfim, você consegue procurar por estilos diferentes de menu aqui dentro também, ó, com multicolo. E aí você pode, por exemplo, selecionar aqui esse menu e já trocar a cor dele aqui dentro, ó. Você pode vir aqui em Edit Vector. E aí você coloca aqui as cores que você quer e baixa dessa forma aqui. É totalmente gratuito. E aí depois é só você vir aqui em Enviar Arquivo SVG e upar esse seu ícone pra cá. Eu já fiz isso com esse ícone aqui. Eu já coloquei a cor que eu quero e eu vou inserir essa mídia. Lembrando, gente, que às vezes quando a gente seleciona por aqui, dá uns probleminhas na pré-visualização. Pelo menos tá acontecendo bastante isso aqui comigo. Mas você pode ir trocando a sua abinha aqui. Mesmo que ele esteja com algum probleminha de pré-visualização, muito provavelmente vai estar normal do site real mesmo lá, tá? Na prática, aqui eu troquei de aba e ele apareceu aqui pra mim, ok? Eu acho que esse ícone, ele tem um certo espaçamento aqui. Esse ícone que eu coloquei, ele tem um certo espaçamento aqui embaixo. Então, pra deixar isso aqui um pouco mais alinhado, eu vou vir aqui em Avançado e vou colocar uma margem inferior negativa. Se o ícone que você estiver trabalhando daí não tiver esse problema, então não precisa fazer esse passo, ok? Eu vou clicar aqui pra atualizar. E aí, ó, beleza. Já temos aqui o nosso íconezinho, a nossa logo. Eu vou só adicionar os links das coisas também, ó. Vou voltar aqui na nossa logo. Vou vir aqui em Conteúdo, Link. Vou colocar uma URL personalizada. E eu vou linkar aqui pra URL do site. Dessa forma, né, já fica aqui, ó, com um pointerzinho linkando pro site. E aqui, depois eu vou fazer o link pro pop-up que a gente vai criar pra colocar aqui dentro do nosso menu lateral. Vou clicar aqui pra atualizar. E aí, rapidinho, ó, vou vir aqui em Modo Responsivo. Vou dar uma ajustada bem rápida aqui pra tablet e pra mobile. Então, eu vou vir aqui no nosso container principal. Vou colocar aqui um padding diferente. Vou colocar 20 pra todos os lados. Aqui pra tablet. Beleza? Acho que eu vou dar uma aumentada só no tamanho da porcentagem dessa nossa logo aqui, ó. Vou colocar 30 pra ela. E aqui eu vou voltar aqui. Vou colocar a porcentagem. Vou colocar 70 pra esse nosso toggle aqui. Tem um probleminha aqui na visualização. Mas clicando fora e clicando dentro de novo, ele volta ao normal. E aqui pra mobile, do mesmo jeito. Contêiner principal. Vamos colocar aqui um espaçamento de 15 pra todos os lados. Acho que já fica bacana assim. E aqui na minha logo, eu vou colocar um espaçamento... Acho que deixa eu ver, de 50%. 50% fica de novo. Vou vir aqui nesse outro toggle. Vou colocar aqui, ó, uns 50% também. E aí, beleza. Já ficou melhor desse jeito aqui, né? Ok. Já arrumamos aqui toda a responsividade. Vou clicar aqui pra atualizar. E agora, vai ser a hora da gente criar o nosso menu lateral, mesmo linkado a um pop-up. Ou seja, eu quero que quando a pessoa clique aqui, abra aquele menuzinho. Que nada mais é do que um pop-up que a gente vai criar aqui dentro do Elementor Pro. Pra isso, eu vou voltar aqui pro painel. Vou clicar aqui no menuzinho. Cliquei em sair. E agora, eu vou vir aqui em modelos. Pop-ups. Eu vou adicionar um novo modelo aqui pro nosso menu lateral. Então, eu vou clicar aqui em adicionar novo. E vou colocar o nome aqui de menu lateral. Aí, você pode renomear aí da forma que você quiser também. Vou criar aqui o modelo. E assim que a gente abre aqui essa criação de modelo, ele já dá umas opções aqui pra gente, né? De modelos pra serem criados. Mas, no caso, eu vou criar aqui do zero com vocês. E olha só, gente. Aqui, eu esqueci de comentar isso no início. Aqui, eu tô mexendo o tempo todo com a visualização por contender, né? Por criação aqui por contender. Não tá aparecendo sessão e coluna. Você pode fazer isso através de sessão e coluna também, se você preferir. Mas, eu indico fortemente que você migre a sua forma de criação de sites pra essa forma aqui de contender. Justamente porque é uma forma muito mais enxuta de você fazer o seu site, né? O seu site fica com um desempenho melhor dependendo da forma que você criar. Enfim, é uma forma muito mais flexível também de você conseguir organizar os seus layouts. E é a forma também mais atualizada de você conseguir fazer isso. Então, é legal você já dar uma adaptada nesse seu modelo, tá? E pra isso, é só você vir aqui em Elementor. Aí, você vai vir em Configurações, Recursos. E você precisa deixar ativo essa opção aqui de Flexbox Container, beleza? Você deixa aqui ativo, salva as alterações e aí vai aparecer desse mesmo jeito pra você. Mas, voltando aqui, ó, bora lá. O que a gente quer? A gente quer um menu que ele fica fixo aqui desse lado, né? E mais ou menos aqui nessa largura. Não desse jeito aqui. Então, pra isso, ó, antes da gente vir aqui e construir o nosso menu, a gente vai vir aqui em Configurações e vai configurar o nosso modelo de pop-up. Então, primeiro de tudo, eu vou vir aqui na largura. Vou colocar uma largura aqui de 400 pixels, que eu quero que ele fique um pouco mais magrinho. Vou vir aqui na altura e, em vez de, tipo, ficar... Essa altura, ela ser definida somente pela quantidade de conteúdo que tem aqui dentro do meu pop-up, eu quero que ela se estenda por toda a tela do dispositivo, né? Então, eu vou vir aqui e vou colocar Fit to Screen, que ele vai ficar aqui, ó, tá vendo? Pegando toda a altura da tela onde ele estiver ocupando. Além disso, também, a posição dos conteúdos eu quero que comece mesmo no início. Então, eu vou deixar dessa forma. Vou vir aqui, ó, na posição. E, primeiro, eu não quero que o meu menu fique aqui aleatório no meio da tela, né? Então, eu vou vir aqui e vou colocar à esquerda. Inclusive, gente, é uma boa prática que esse menu, ele seja ativado à esquerda aqui, justamente porque a grande maioria dos sites que fazem esse tipo de menu já tem essa prática, já colocam desse lado aqui. Então, as pessoas já estão acostumadas com isso, tá? É menos normal a gente ver desse lado aqui. Mas, ok, vamos deixar desse jeito aqui, ó, essa parte da posição. Esse overlay eu vou deixar ativo, que é basicamente esse fundinho, né, que fica aparecendo aqui, vou deixar dessa forma mesmo. E eu vou deixar a opção aqui de um Close Button pra qualquer coisa a pessoa fechar por aqui ou fechar por fora, beleza? Uma parte importante é essa aqui da animação, né, pra quando o menu ele vem, pra ele poder fazer aquele efeito bonitinho, não aparecer assim de uma vez. Então, pra isso, ó, você pode escolher aqui a animação que você quiser, mas a que eu vou utilizar é bem essa aqui, ó, Slide In Left, ou seja, ela vai vir, assim, vindo pra cá, né, no formato de slide, e eu quero que ele saia dessa mesma forma. Então, eu vou fazer Slide In Left, e na parte da saída eu vou colocar o Slide Out Left, ok? Mas aí daí você pode testar outras animações também depois, se você quiser legal, se você quiser alguma outra diferente, tá? As melhores pra esse tipo de caso é essa aqui do Slide In, e também essas dessa primeira opção aqui, ó, do Fade In, tá? Eu poderia ter escolhido essa Fade In Left e Fade Out Left, que também ficaria legal. Ok, nessa parte aqui de baixo da duração da animação, eu posso definir a velocidade dela. Eu vou deixar essa padrão mesmo, mas no caso você pode... Tem essa parte aqui da animação da duração, onde você vai definir a velocidade da entrada e saída desse seu menu lateral. Então, se você quiser que ele seja mais rápido, você vem aqui e diminui essa duração, e se você quiser que ele seja mais devagar, né, você vem aqui e aumenta essa duração da animação. Eu vou deixar padrão mesmo, que eu acredito que já fica bem legal. Aqui são partes de configurações, enfim, desse menu lateral, ó, se você quiser mudar o nome, né, alguma coisa assim. Mas no caso aqui, eu vou partir pra essa parte aqui do estilo, onde a gente vai começar a estilizar esse nosso box aqui do menu lateral. Primeiro, eu vou colocar um tipo de fundo, eu posso vir aqui nesse tipo de fundo clássico, ou gradiente, eu vou selecionar essa opção de gradiente. Lembrando que no clássico você também consegue colocar uma imagem, tá? Eu sugiro que você não coloque nada que vá prejudicar a legibilidade dos itens que estão aqui dentro, ou que vai pesar, assim, muito, né, o seu site. Mas, de qualquer maneira, você tem essa opção aqui, caso você queira colocar alguma texturinha, alguma coisa assim. Eu vou utilizar esse recurso aqui de degradê. Então, pra isso, eu vou selecionar primeiro essa cor aqui, vou colocar essa minha cor secundária, que é toda preta. E depois aqui, na cor secundária, eu vou colocar essa minha cor de assento, que é esse cinza um pouco mais claro pra fazer esse efeito aqui, ok? E aí, eu posso, né, configurar aqui, ó, esse degradê, mexendo um pouco na distância dele. Mas essa parte aqui, eu vou deixar como padrão mesmo. Eu posso, inclusive, colocar um estilo radial, onde ele vai fazer em forma de círculo, mas eu quero esse linear aqui, que eu acho que vai ficar mais bonitinho. Eu posso colocar um arredondamento aqui nas laterais, ó, por exemplo, se eu quiser vir aqui, eu posso vir aqui, ó, e colocar um arredondamento aqui desse lado. Deixa eu colocar um arredondamento maior pra vocês conseguirem ver. Acho que é esse e esse aqui, se eu não me engano, ó, tá vendo? Ficou com esse arredondamentozinho aqui. Mas, no caso, eu vou deixar sem arredondamento mesmo. Eu quero que fique desse jeito. Vou deixar essa sombrinha padrão aqui também. Se você quiser tirar, é só você clicar nessa setinha aqui. E aqui, nessa aba de overlay, que é essa cor aqui do fundo, eu vou vir aqui em cor, vou colocar essa minha corzinha aqui do secundário, e aí você pode ver que ficou todo sólido, né? Mas eu posso vir aqui nessa cor e diminuir a transparência dela. Eu gosto de sempre deixar mais ou menos aqui no meio pra esse campo aqui do overlay, ok? Isso aqui serve pra caso você queira adicionar alguma outra corzinha aqui que tenha mais a ver com a sua identidade visual do que essa padrão que vem aqui do WordPress. Por fim, vamos estilizar esse xzinho aqui do close, né? Pra poder ficar um pouco mais legal. Você pode deixar ele dentro ou fora, nessa parte aqui da posição. Você pode mexer na posição vertical e horizontal dele. Eu vou deixar padrãozinho mesmo aqui. Vamos colocar uma corzinha pra ele. Acho que eu vou selecionar essa cor roxa aqui. Não, vou colocar um azulzinho. Acho que eu vou colocar... Não, vou colocar um roxo. E aqui no hover, eu vou colocar a corzinha azul. Você pode colocar um background pra ele também, mas eu gosto dele ser em background assim. Acho que fica mais bonitinho. Vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho dele. Vamos colocar aqui, ó. Um tamanho de 20, mais ou menos. E beleza. Acho que já ficou massa desse jeito aqui. Show! Aqui nessa aba de avançada, a gente não vai precisar mexer em nada. Então, eu vou clicar aqui pra publicar já, tá? Vou clicar aqui em Next, só pra já salvar essas alterações. Vou salvando ali no botãozinho. E ok, já tá online, mas ele não vai aparecer no site, porque a gente precisa linkar ele primeiro ao nosso toggle lá. Agora, eu vou mexer aqui dentro mesmo, no nosso menu. Pra isso, eu vou vir aqui em Mais, e eu vou criar um container nesse formato aqui vertical, porque eu quero que os meus itens, eles fiquem um embaixo do outro, certo? Então, eu vou clicar nessa opção aqui. Vou vir aqui na Altura Mínima. Vou colocar essa opção aqui de VH, que é todo o viewport da nossa altura da tela, ou seja, ele vai considerar a altura do dispositivo que a pessoa estiver utilizando. E eu vou colocar como 100 VH. Ele basicamente vai colocar aqui que, tipo, ele vai ocupar 100% da altura do dispositivo que a pessoa estiver utilizando, ok? Então, eu vou utilizar essa medida aqui. Criou essa barrinha aqui do lado, mas a gente já vai acertar isso aqui, tá? E aí, aqui por enquanto, eu não vou mexer em nada. Vou vir aqui em Espaço entre os elementos. Eu vou zerar esse espaço e eu também vou vir aqui em Avançado e eu vou tirar qualquer margem, qualquer padding aqui. Você viu que sumiu, né? Porém, eu vou vincular novamente esses valores de padding e eu vou colocar um padding aqui de 50 pixels. No caso aqui, ele ainda está esperando a gente colocar elementos aqui dentro, então por isso que isso aqui já já vai sumir, tá? Vou clicar aqui para atualizar de novo. Eu gosto de ficar clicando aqui para atualizar, porque vai que perde alguma coisa, né? Mas beleza, ó. Vamos vir agora aqui nos widgets. E aí, o primeiro de tudo que eu vou arrastar aqui é um widget de imagem para a gente colocar de novo a nossa login. E aí, você pode aproveitar para colocar um ícone só da sua logo, caso você queira que fique menor, tá? No caso, eu vou colocar aquela mesma logo que a gente já tinha utilizado. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou colocar completo. E aí, vou vir aqui e vou selecionar aquela minha imagem. Beleza? Coloquei aqui. Vou vir aqui em Estilo e vou dar uma diminuída no tamanho dessa logo. Vou colocar aqui mais ou menos na faixa de uns 65. Acho que já fica bonitinho assim. Ok. Já temos aqui o nosso primeiro elemento. Só que, primeiro de tudo, eu vou vir aqui em Conteúdo e vou linkar de novo essa logo. Sempre que tem uma logo no site, é legal você linkar a URL do site. Para isso, eu vou vir aqui em Tag Dinâmicas. Site URL, porque as pessoas já estão acostumadas a poderem clicar na logo para voltar para a página inicial, né? Então, eu vou clicar aqui novamente para atualizar. De vez em quando, eu vou fazendo isso, porque eu vejo esse botãozinho aqui. Ele me chama a atenção. E aí, eu vou e pego e faço. Mas, ok. Eu vou vir aqui agora de novo nos nossos widgets, né? Vou arrastar um widget de Container para cá. Aí, você deve estar se perguntando, Ah, Bia, mas por que um Container dentro de um Container? Calma que você já vai entender, tá bom? Vou vir aqui, ó, no Containerzinho. E aí, beleza. Vou colocar a direção dele aqui como vertical, porque eu quero os elementos um em cima do outro. Dessa vez, eu vou deixar os espaços entre os elementos aqui, ó, com 20 pixels mesmo. Vou vir aqui em Avançado, vou zerar essa margem, esse padding aqui. E aí, agora, eu vou vir aqui nos meus widgets, vou arrastar aqui um widget de título. Eu vou escrever aqui, ó, menu. A gente já volta aqui para estilizar tudo isso. Vou vir aqui em Divisor e vou arrastar esse elemento para cá também. E vou vir aqui em, nos widgets, e vou colocar aqui um menu do WordPress. Aqui é esse WordPress menu aqui. E vou colocar esse menu desse lado, desse jeito aqui, beleza? Eu já mostro para vocês como é que foi feito esse menu. Mas ok, ó, para estilizar, vou vir aqui no meu título primeiro. Vou vir aqui em Estilo, vou colocar a corzinha branca para ele. Aqui em Tipografia, vou colocar aqui uma tipografia de 25. E acho que já fica de bom tamanho aqui. E ok. Agora, vou vir aqui no meu Divisor. Vou colocar aqui, ó, um espaçamento, uma largura nele de 10% só. Não dá para ver porque ele está na mesma cor do nosso fundo, mas isso já vai resolver. Vou colocar aqui uma largura bem pequenininha. Vou vir aqui no peso desse Divisor. Aliás, antes disso, eu vou trocar aqui a cor dele. Eu vou vir aqui na cor, vou colocar essa corzinha rosa só para vocês conseguirem ver aqui do que a gente está mexendo, né? Vou colocar um peso aqui de 3 pixels para ele poder ficar um pouco mais gordinho. E além disso, também eu vou tirar aqui esse espaçamento dele. Eu quero que ele fique mais próximo do menu, então eu vou vir aqui em Avançado. Vou zerar essa margem e vou colocar uma margem superior negativa aqui, de mais ou menos uns menos 10, para ele ficar um pouquinho mais próximo desse menu. Ok. Agora, eu vou vir aqui nesse menu mesmo, né, que eu já tinha separado aqui. E vou vir aqui nesse layout dele, ó. Inclusive, ele já está aqui selecionado como menu principal. Isso aqui já foi um menu que eu criei antes. Então, só para mostrar aqui para vocês, rapidinho, eu vou voltar aqui no painel, ó. Eu criei esse menu vindo aqui em Aparências, Menus, e aí você pode criar o seu menu dessa forma aqui, tá? Eu criei aqui cada menu como um link personalizado, já que o meu site é estilo OnePage. E eu coloquei aqui, ó, por exemplo, aqui em Serviços, eu coloquei aqui todas as minhas URLs com o barra hashtag Serviços. Se você quer aprender a fazer esse tipo de menu, é só você vir aqui no canal que vai ter vídeo sobre isso, tá? Você coloca menu com efeito scroll, que aí você vai encontrar conteúdo sobre isso. Qualquer coisa eu também vou deixar linkado nos vídeos aqui em cima para você conseguir encontrar, ok? E aí você vai saber mais detalhes de como fazer esse tipo de menu com efeito scroll para páginas OnePage. Mas beleza, ó, já deixei aqui esse menuzinho pronto. Vou vir agora aqui, ó, no layout eu vou colocar ele como vertical, para ele ficar sempre um em cima do outro, né? Já que não é um menu padrão. Aqui em alinhamento eu vou deixar esse padrão à esquerda aqui mesmo. O pointer, né, que é o efeito que ele faz quando a gente pega aqui no menu. Eu vou deixar como nenhum, justamente porque eu só quero que ele troque a cor mesmo. Além disso, o breakpoint aqui eu vou tirar qualquer breakpoint, porque não vai ter diferenciação se for mobile, tablet ou tudo mais, né? Aqui ele vai ficar sempre desse jeito. E agora, aqui na estilização, primeiro eu vou zerar esse horizontal padding para poder tirar aquele espaçamento que fica terrível, né? Quando a gente deixa, assim, tudo desalinhado um com o outro. Eu vou vir aqui nesse vertical padding e vou dar uma modificada, vou colocar aqui mais ou menos uns 10, para dar uma diminuidinha. E esse espaçamento aqui entre um e outro eu vou deixar zerado também, ok? O drop down aqui eu não vou precisar mexer, porque todos os itens eles são simples. Mas aqui, ó, na parte da cor eu vou colocar essa corzinha, eu vou deixar essa corzinha aqui mesmo quando os itens não estiverem ativos. No hover eu vou deixar um branco mais forte, ó, tá vendo? Para fazer esse efeito aqui, como se o branco estivesse acendendo, né? E no ativo eu vou deixar essa cor rosinha aqui também, ok? Beleza, eu vou clicar aqui para atualizar de novo, para não perder isso. E aí eu sei que esses espaçamentos aqui, ó, entre essa logo e esse container estão meio estranhos, mas pode ficar tranquilo que a gente ainda vai resolver isso, tá? Então eu já vou clicar aqui e vou duplicar esse meu container, eu estou criando um novo contexto aqui dentro do meu menu. E aí dessa vez eu vou colocar aqui a opção de orçamento, para poder colocar mais uma chamada de ação aqui no meu menu. Vou tirar esse menu aqui, e aí aqui no caso, ó, eu vou selecionar, eu vou arrastar aqui um widget de texto, aqui para baixo desse divisor. E depois eu vou arrastar um widget de botão aqui para baixo também, ok? Então basicamente meu intuito aqui é criar uma sessãozinha de orçamento a mais, para colocar aqui na página, inclusive eu poder colocar um formulário também, né? Se eu quisesse, tudo que cabe aqui nesse espacinho e que faça sentido com o contexto do que você estiver trabalhando aí, beleza? Eu já separei um textinho para colocar aqui no orçamento, eu vou copiar e já colar aqui. Beleza, ó, coloquei aqui, inclusive se você quiser dicas de como criar textos, né? E tudo utilizando aqui a inteligência artificial do Elementor, e também pelo chat GPT, assiste aquele vídeo completão lá que eu te mostrei, que eu mostro em detalhes tudo isso, ok? Então, ó, já coloquei aqui o meu textinho. Vou vir aqui em estilo, eu quero dar uma diminuída no tamanho desse texto aqui, deixa eu ver, eu vou colocar aqui 15 para desktop. Agora eu vou vir aqui em avançado e vou dar uma espaçada aqui em cima, para ele não ficar tão grudado nesse divisor, ok? Vou deixar assim desse jeito mesmo, aqui no caso, nesse botão aqui de orçamento, na verdade eu vou excluir esse botão que eu coloquei aqui, e eu vou aproveitar um botão que a gente já construiu naquela outra página lá, então eu vou vir aqui, ó, no meu painel novamente, vou vir aqui em páginas, vou clicar aqui naquela página que a gente estava mexendo, e vou pegar um botão de lá, abrindo aqui, prontinho, vou vir aqui e vou copiar esse botão aqui, vou copiar e vou colar ali, se você quiser aprender a fazer esse botão com esse efeito das cores que ficam passando, confere lá naquele vídeo também, tá? E aí eu vou trocar aqui o texto simplesmente para fazer orçamento, fazer orçamento, ok? Às vezes ele dá uma bugada na pré-visualização, mas aí a gente clica fora e clica nele de novo, que volta ao normal. Aqui é onde você poderia colocar o link do seu orçamento, né? Por exemplo, para um WhatsApp, para um formulário, para onde você quiser. Você pode linkar para um novo pop-up, inclusive, o que você achar melhor daí, ok? Aqui eu vou deixar desse jeito mesmo, tá? Já que é só para fins didáticos. Mas no caso aqui, ó, eu vou colocar o alinhamento dele como justificado para ele pegar toda a largura aqui do container. Vou vir aqui em estilo, tipografia, vou diminuir um pouco, ó, essa fonte aqui para 15, fica o mesmo tamanho de fonte daqui de cima. E eu também vou dar uma diminuída nesse padding aqui, vou colocar 15 em cima e 15 embaixo, e vou dar uma diminuída aqui, ó, para 30 nos dois lados, ok? Acho que já faz mais sentido aqui. Inclusive, ó, vou vir nesse divisor aqui também, nesse divisorzinho aqui, beleza? Vou vir aqui em estilo e eu vou colocar a cor roxa, porque eu quero que esses divisores, eles acompanhem aqui, ó, o estágio do degradê dessa logo, né? Que começa no rosa, vai para o roxo e depois vai para esse azul aqui. Então, beleza? Agora, vamos para mais um item aqui rapidinho, onde eu vou duplicar essa primeira opção aqui, ó, vou arrastar aqui para baixo. Eu poderia duplicar a outra também, não tem problema nenhum. Mas no caso aqui, eu vou colocar agora uma seçãozinha de redes sociais. Então, eu vou trocar aqui, ó, esse título, vou colocar aqui em redes sociais. Vou tirar aqui esse menu, vou vir aqui em divisor e vou colocar essa corzinha azul aqui embaixo, tá vendo? Fazendo essa brincadeira aqui com as cores. E aí, eu vou vir aqui nos meus ícones, né, nos meus widgets e vou procurar por social, né, ícones sociais aqui, ó. Vou arrastar esse widget para cá. Então, vou colocar aqui embaixo desse divisor. Vou vir aqui e vou arrastar aqui para baixo, beleza? Com esse widget, eu basicamente consigo colocar os meus botõezinhos de redes sociais, né? E aí, aqui eu tenho várias opções, ele por padrão, já vem aqui selecionado o Facebook, o Twitter e o YouTube. Eu não vou utilizar nem o Twitter, nem o YouTube. Para isso, eu posso vir aqui do lado, ó, e clicar nesse xzinho para escolher a rede social que eu não quiser. E aí, inclusive, eu posso clicar aqui para adicionar um novo item, para colocar um novo item. Ou então, eu posso vir aqui e duplicar um item já existente também, tá? Então, ó, dupliquei aqui. Nesse primeiro, eu vou colocar o ícone de WhatsApp para ter mais um botão de WhatsApp para a pessoa conseguir acessar. Beleza? Aqui nessa parte do link é onde você colocaria o link para o WhatsApp, né? Então, você pode colocar lá no Google gerador de link para o WhatsApp e vai ter um monte para você poder fazer isso por lá, tá? Vou colocar um hashtag aqui, só para fins didáticos mesmo. Vou vir aqui no Facebook, fazer o mesmo jeito, vou deixar o Facebook aqui também. Vou duplicar esse item aqui, ó, vou colocar um ícone de Instagram. E aqui a gente já tem vários ícones de redes sociais. Caso você tenha, queira colocar alguma rede social que você não consiga encontrar aqui, você pode vir aqui, ó, e enviar um novo arquivo SVG e colocar o ícone da rede social em questão, tá? Mas a grande maioria já vai ter disponível aqui. Vou colocar aqui o Instagram, beleza? Inclusive, eu vou arrastar o Instagram para cima do Facebook, que eu quero que ele apareça antes. E por fim aqui, eu vou selecionar esse ícone aqui de envelope para poder ter a chance da pessoa clicar e abrir a caixa de mensagem dela para enviar um e-mail. Para você conseguir colocar um link de e-mail, é só você colocar o termo mail, assim, to, dois pontos, e na frente você vai colocar o seu e-mail, ok? Então, por exemplo, ó, contato, arroba, caso aqui é uma empresa fictícia, né, estúdiowebdesign.com.br, né, você coloca o seu e-mail ali, ou do Gmail, o que for, mas é dessa forma aqui que você faz um link de e-mail, beleza? Então, ok, eu já coloquei aqui as minhas redes sociais. A forma desses ícones, eu quero que seja em formato de círculo, desse jeito aqui. Em colunas, eu vou querer que fique em duas colunas, né, desse jeito aqui, ó, já fiz quatro já de propósito para poder ficar nesse formato aqui, beleza? E o alinhamento, eu vou colocar aqui para alinhar a esquerda. Aí, depois disso, eu vou vir aqui em estilo, aqui em cor, eu não vou deixar com a cor oficial de cada uma dessas redes, então, para isso, eu vou clicar aqui em personalizar. E aí, na cor primária, eu vou colocar essa corzinha azul aqui para combinar com o divisor. Na cor secundária, que é a cor do ícone, eu vou deixar aqui como branca. O tamanho, eu vou dar uma modificadinha aqui, o tamanho do meu ícone, eu vou deixar aqui mais ou menos uns 22. É, o pé de inserir o espaçamento interior, eu vou deixar como padrão mesmo. Esse espaçamento aqui, eu vou colocar mais ou menos uns 15 nesse espaçamento aqui, desse lado, e 15 também entre essas linhas, né, você vai colocar o espaçamento entre a coluna e as linhas. Você pode colocar a borda aqui também e tal. Eu vou deixar desse jeito aqui mesmo. Vou vir aqui em ícone, ao passar o mouse, e colocar aqui um efeitinho, quando a pessoa passa, ó, vou colocar uma outra cor, vou colocar essa rosinha, quando a pessoa passa o mouse. E, além disso, também, eu vou colocar essa animação aqui de grow, para fazer um efeitinho de crescimento, né, quando a pessoa passa o mouse aqui. Vou vir aqui, vou colocar a corzinha branca para o nosso ícone também, para nunca ter problema com isso. E eu vou vir agora aqui em avançado, e vou colocar uma margem superior aqui nesse ícone, nesse item, vou colocar aqui mais ou menos 20, beleza, já deu uma espaçada aqui. E falando em espaçamento, vocês devem estar achando bem estranho que tá tudo junto desse jeito aqui, né, inclusive, ó, a gente criou um container para cada um desses contextos. Eu fiz isso de propósito, justamente porque depois disso tudo, eu queria vir aqui, ó, nesse meu container principal, vir aqui em layout nele novamente, e colocar que eu quero justificar o conteúdo aqui, ó, nessa opção de espaço entre, olha só, viu? Ele já faz essa mágica aqui de deixar tudo espaçado aqui, bonitinho, entre esses containers, beleza? E, inclusive, falando aqui em espaçamento, né, eu coloquei isso tudo aqui, ó, desse jeito, tá vendo, dentro de containers específicos aqui, ó, se eu clicar com o botão direito, por exemplo, navegador, e dá uma olhada aqui, ó, por exemplo, eu tenho o meu container principal, né, eu tenho aqui o item de imagem, e logo depois eu tenho três containers, um embaixo do outro, ó, cada container tem esses elementos aqui dentro. Aí você pode dar uma olhadinha se os seus também estão divididos desse jeito, tá vendo se tem alguma coisa fora ou não, tá vendo? Tá tudo dentro desses containers aqui, justamente porque eu queria fazer o seguinte, ó, agora eu vou vir aqui nesse container principal, vou vir aqui nessa aba de layout, e vou colocar aqui pra espaçar esses elementos entre. E aí ele automaticamente vai fazer essa magiquinha aqui, ó, de espaçar esses containers que estão aqui dentro desse container principal, tá vendo? Ele já faz esse processo de uma forma automática e fica tudo alinhado, bonitinho, ok? Eu poderia vir aqui em cada um desses elementos, colocar um espaçamento certinho, mas no caso, você fazendo esse container aqui, colocando, né, os espaçamentos certinhos que você quer pra cada um desses elementos aqui dentro, e mexendo nesse contexto, dessa forma você consegue alinhar tudo de uma forma bem mais simples depois, ok? Então, ó, vou clicar aqui pra atualizar novamente, vou clicar aqui em Next, Next, Save and Close, e ok, nós temos aqui o layout do nosso menu lateral totalmente pronto. Agora vai ser a hora da gente voltar aqui nessa nossa página home, né, vou até atualizar aqui, né, já que a gente acabou de atualizar o nosso menu ali do outro lado, e aí eu vou linkar esse nosso menu lateral que a gente acabou de criar ao nosso ícone aqui do lado. Então, ó, vou clicar aqui nesse íconezinho, vou fechar aqui esse navegador pra ficar mais fácil de vocês verem, vou clicar aqui no ícone, vou vir aqui em Link, novamente eu vou clicar aqui nessa opção de Tags Dinâmicas, e eu vou procurar aqui pela opção de Pop-up, ó, tá vendo? Ações, Pop-up, vou clicar aqui no Pop-up, e aí eu vou pedir pra ele abrir, ó, vou clicar aqui em All, e vou selecionar o nome do menu lateral que a gente criou ali, então eu vou procurar pelo meu Pop-up de menu lateral, vou clicar aqui nesse modelo, e aí, ó, sempre que a pessoa, né, vou clicar aqui pra atualizar, vou visualizar essa alteração, e aí agora, sempre que a pessoa clicar nesse menuzinho aqui, vai acontecer isso, tá vendo? Ó, ele vai clicar e vai abrir esse menuzinho lateral aqui também. E você pode deixar ele também totalmente responsivo, pra você deixar isso responsivo, você vai vir aqui no menu lateral, e a gente vai mexer aqui na responsividade, vindo aqui no modo responsivo, selecionar aqui a opção de Tablet, por exemplo, ó, pra Tablet já ficou bem legal, desse jeito aqui que tá mesmo, eu só vou vir aqui nesse menu, Estilo, e vou dar uma diminuidinha aqui nesse espaçamento pra Tablet, beleza? Pra ele ficar um pouquinho mais separado assim, e vou dar uma diminuída também nessa logo, vou colocar aqui mais ou menos uns 50, então, acho que um pouquinho mais, vou colocar aqui uns 55, beleza, acho que já ficou melhor desse jeito aqui, e também pra dar um pouquinho mais de espaço, não, acho que pra Tablet eu vou deixar desse jeito mesmo, mas aqui, ó, vou vir aqui pra Mobile, ó, tá vendo? Eu posso só fazer esse mesmo processo, e se eu não quiser que pra Mobile, inclusive, ele pegue toda essa minha tela aqui, eu posso vir aqui em configurações, e eu posso colocar uma largura diferente, e essa largura pode ser, por exemplo, em porcentagem, eu quero que ele pegue 90% da tela aqui pra Mobile, tá vendo? Vou deixar desse jeito aqui, e aí eu vou voltar aqui no meu container, vou tirar um pouco esse espaçamento aqui, ó, vou colocar um espaçamento de 20, pra ele poder ter um pouquinho mais de espaço, beleza? Vou dar, vou vir aqui na minha logo, vou dar uma diminuída nesse tamanho dela aqui, vou colocar, por exemplo, ó, colocar uns 50 pra ela, vou vir aqui no meu título, Estilo, vou colocar aqui, por exemplo, um tamanho de 20, pros nossos titulozinhos, vou copiar esse estilo, vou vir aqui em orçamento, colar esse estilo, e colar o estilo aqui embaixo também, já ficou um pouco menor, vou vir aqui, ó, nesse, nesse nosso menuzinho avançado, e vou colocar uma margem inferior aqui negativa, pra subir um pouquinho esse menu, ok, já deu uma melhorada, vou vir aqui nesse botão, e vou dar uma diminuída pra Mobile, então vou colocar, por exemplo, aqui 15 pra todos os lados, eu acho que já vai ficar melhor, beleza? E tá vendo, ó, já ficou bem mais tranquilo aqui pra Mobile, né? Vou vir aqui nesse, nesses ícones aqui, vou dar só uma diminuída aqui pra 20 no tamanho, e vamos colocar um espaçamento aqui de 10 entre eles, que acho que já dá uma diminuidinha aqui, e ok, ó, você viu que já ficou bem mais enxuto aqui pra Mobile, né? E já funcionou melhor. Vou clicar aqui pra atualizar novamente, Next, Save and Close, e agora essa responsividade também vai puxar aqui pra nossa página. Por exemplo, aqui, ó, só pra demonstrar pra vocês, eu vou colocar aqui ativar uma extensãozinha, ó, vou clicar aqui, você pode ver que ele já deu uma diminuída aqui também, inclusive eu posso dar uma ajustada ainda maior lá, né? Eu posso, tipo, colocar um pouco mais de espaçamento entre esses itens, diminuir ainda mais esse pad aqui, e ir ajustando, mas, ó, por exemplo, se eu vir aqui em iPad, né, você pode ver também, ó, que ele vai ficar da forma que a gente colocou ali, né? E você pode testar aí no seu dispositivo também, beleza? Mas já fica bem bonitinho aqui, e dessa forma bem simples, né? Quando a gente clica aqui, ele já faz esse efeitinho aqui de menu lateral. E lembrando também, gente, que essa lógica de você ir lá nas tags dinâmicas e colocar pra abrir um pop-up, ela serve pra qualquer tipo de coisa que você queira fazer nesse sentido dentro do site. Ou seja, por exemplo, se você quiser colocar pra abrir um pop-up quando você coloca isso dentro de um botão, né? Tipo, que a pessoa clica e abre um pop-up com o formulário pra pré-cadastro. Isso tem bastante em páginas de vendas no geral. Você faz dessa mesma forma também. Se você quiser colocar, por exemplo, um botãozinho de chat aqui do lado, onde a pessoa clica e abre um menu lateral com mais chamadas de ação, né? Onde você pode subdividir os atendimentos, colocar uma opção de formulário e tal, pra não ficar só um botão de chat aqui levando pro WhatsApp, por exemplo, se isso não fizer sentido pra você. Você pode seguir essa mesma lógica. É só ir lá nas tags dinâmicas, colocar o pop-up e colocar o nome do pop-up que você quer acionar ao clicar naquele ícone, naquela imagem ou naquele botão, ok? E aí, curtiu essa dica? Comenta aí embaixo o que é que você achou e aproveita também pra já deixar aquele likezinho maroto pra ajudar aqui o canal e se inscrever por aqui pra continuar recebendo mais conteúdos como esse sobre criação de sites. Beleza, gente? E olha só, só pra relembrar, hein? Se você tem interesse em entrar no curso Sites Lucrativos e aprender todo o passo a passo pra conseguir ganhar 10 mil reais com criação de sites, então, pelo amor de Deus, não esquece de realizar o seu pré-cadastro até o dia 11 do 6 pra garantir uma condição única que vai rolar de comemoração ao aniversário da Escola de Sites. Então não perde tempo não, hein? Já que esse negócio vai acabar rapidinho. Clica aí no primeiro link da descrição, faz o seu pré-cadastro pra não ficar fora dessa e bora comemorar juntos essa surpresa que vai vir por aí. Combinado? Por hoje eu vou ficando por aqui, então, e até o próximo tutorial. Tchau, tchau!